É na palma da mão, é dizendo no pé, me leva, me leva, me leva, me leva pra onde quiser, me leva, pra onde você quiser, me leva, me leva, me leva pra onde quiser, me leva, pra onde você quiser, me leva. Então tava chegou, pra comigo dançar, essa roda de samba, bombe, acaba, ô, quem repique tantã, quando desce no ar, esse nosso partido não pode acabar, ô, é na palma da mão, boba, é dizendo no pé, boba, vou aqui do que der e vier, ô, é na palma da mão, boba, é dizendo no pé, boba, E você faz de mim o que quer, me leva, me leva, me leva pra onde quiser, me leva, pra onde você quiser, me leva, me leva, pra onde você quiser, me leva. É na palma da mão, é dizendo no pé Me leva, me leva, me leva Me leva pra onde quiser, me leva